Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É IP Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, tem a sexta mix 40 graus da Planet Dance, fazendo a abertura oficial do verão. E no sábado, no Parador Pub, tem balada sertaneja com Anderson e Matheus. Ingressos antecipados, apenas R$ 15. Vem pro Parador. E no sindicato, tem mais um bailão. Venha curtir a noite na casa de festas mais popular da região. E não perca também, no sábado, a 21ª Festa da Oxum no Santuário da Pinvest. Se você tem algum evento, leve para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. A agenda é gratuita.